Ouro na cara, calma para livrar o joelho. He knows you're here. You know, there's two people. Isso, pressão na cara. Atende. Last call. Não conhece para trás, Abraão. Não conhece para trás, Abraão. Põe-se para trás, põe-se para trás. Deixa ele deixar a pegada dele aí, ó. Atenção, Javier Gomes, it's your last call. Javier Gomes, Aris DJ, it's your last call. Uh... Four, four! Five, four! Four! Isso, isso. It's your last call! Imagine it's your last call, Abraão! Four! 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 Se quer te incomodando, vai montando. Aberto, passou, segura. Joelho na barriga, hein? Joelho na barriga, hein? Joelho na barriga, hein? Joelho na barriga. Steven Patterson, Braza CTA, this is your last final call. You have two minutes to record tonight, number 11. Steven Patterson, Braza CTA, subject in two minutes pra ser presente a Area 11, por favor. Joelho na barriga, agora. He's gonna be at the top of the table. He's gonna be at the top of the table on the floor. Xavier Dommez, Ares, BKT. He's gonna walk back on your top of the table, immediately. You will be disqualified in two minutes. Javier Gomez, Javier Gomez, de 40, 20, 20, 22 minutos. Isso, faz aquela tua, porra. Isso. Você tem que machucar a gente, porra. 2 minutos e meio, Abrão. 2 minutos e 20. 13 a 0. Vai com calma. Glicia King, Mat No. 8. Marcelo Amorim Portillo. MJM Jiu Jitsu. Marco Antonio Almeida, Atom Jiu Jitsu. Glicia King, Mat No. 7. Chiaco Bernardo de Souza, Chris Ibarra. Danilo Andrade, Excel Jiu Jitsu. Daniel Way, Starfighters. Glicia King, Mat No. 10. Jonathan Sampaio Pugel. Winners in the Premier Center. Jair Lacerda Silva. Glicia King, Mat No. 10. Brian Joseph Brasity. Glicia King, Glicia King, Mat No. 11. Oh, yeah. E aí, só pra mim. Joga toda a pela, Abrão. Joga toda a pela. 30 segundos, Abrão. 30 segundos. Só ficar aí mesmo. Vai com tudo! Bom bravo! Boa bravo. Boa bravo. Good job, Cécile. She did. Attention, please. Francisco e Jackson passivo. Francisco e Jackson passivo, check mark. Please report on number 2. O que é isso?